Olá estudantes e professores do sexto ano, eu sou a professora Mara de Educação Física e darei aula com a professora Juliana. O nosso encontro será toda quinta-feira e acompanhe em horário pelo site do Centro de Mídias. Isso aí Mara, eu professora Juliana faço parte aqui da dupla de Educação Física dos Anos Finais e estaremos com vocês aí por muito tempo, né? Tamo junto. E vou falar qual vai ser a aula da semana que vem. A habilidade, se liga, identificar as características das práticas lúdicas esportivas e dos jogos pré-desportivos, diferenciando-os dos esportes de campo, taco, rede-parede. Isso, essa é uma retomada da habilidade dada no passado, que nós vamos falar um pouquinho mais sobre o jogo pré-desportivo e as práticas lúdicas. Então, semana que vem, na quinta-feira já teremos prática. É necessário que você tenha uma peteca, uma raquete e uma bolinha. Fiquei feliz que tenho prática, mas e se eu não tiver? Ah, todo mundo consegue fazer sim o seu material aí e você pode revisitar e ir lá no repositório, ver a aula do ano passado em que foi ensinada você fazer a sua própria raquete. Espero você na quinta-feira para a gente aprender e se divertir um pouco. Isso aí, bora lá! Até quinta!